Fala aí galera, eu sou o Rodrigo e hoje vou dar minhas impressões sobre o Marvel Run Jump Smash para iOS e Android, um jogo que eu sinceramente não sei como só saiu agora, porque segue um gênero que casa muito bem com os heróis da Marvel. Estamos falando aqui de um Endless Runner, claro, que em vários aspectos se parece com o famosíssimo Jetpack Joyride. Você começa com um personagem base e em certos pontos da fase coleta upgrades que te transformam numa criatura mais forte e que pode tomar um dano sem que você morra. Ao invés disso você simplesmente volta à sua forma inicial. Mas vamos explicar isso direito. Você começa com um agente da SHIELD, no meu caso eu escolhi o Nick Fury e precisa correr pelo cenário pulando para desviar dos obstáculos e atirando para matar alguns inimigos que aparecem. E em vários momentos da fase você coleta uma moeda que traz à cena um herói da Marvel, como o Hulk, Capitão América, o Homem de Ferro ou a Viúva Negra. O bacana é que cada um desses heróis tem uma habilidade diferente de ataque, mas principalmente de pulo. Por exemplo, o Homem de Ferro plana no ar, como no Jetpack Joyride, já o Hulk deu uma bundada quando você pressiona o botão duas vezes. E o traçado das moedinhas coletáveis no cenário meio que se adapta a habilidade do personagem que você está usando para te forçar a pegar a sequência inteira delas. É até bom que você consiga isso porque vai aumentando o multiplicador de pontuação e faz com que no fim da partida você receba mais dinheiro. Também dá para coletar uns antídotos que permitem o acionamento de um especial, que nada mais é do que uma habilidade do herói que papoca tudo que está na frente dele. E claro, entre as jogadas você pode e deve fazer upgrades tanto no seu time quanto individualmente em seus personagens. Os upgrades permitem, por exemplo, que o ouro coletado valha mais ou que um herói específico possua habilidades como uma super arrancada quando é atingido e vai sair de ação. À medida que você vai atingindo distâncias maiores, as coisas vão ficando mais frenéticas na tela e por isso essas habilidades passam a ser importantes. Os gráficos são até simpáticos, parecem desenhados à mão, embora estejam em uma resolução um pouco baixa, o que me causou certo estranhamento. Já a jogabilidade funciona bem e dificilmente seria diferente, né? É um Endless Runner simples e direto. E apesar de eu ter achado que o jogo não traz nenhuma característica muito empolgante, só o fato de você poder controlar heróis como o Hulk ou o Homem de Ferro, que é meu preferido, isso é muito bacana. Voltando a falar da pontuação, eu achei que dá pra se virar bem com o próprio dinheiro que você coleta nas fases. Até o momento ele foi suficiente pra fazer todos os upgrades que eu queria e tudo mais. Isso só fica um pouco pesado na hora de destravar novos heróis. Sim, alguns deles, como o Homem-Aranha e o Thor, estão bloqueados e custam caro que só pra liberar. Pra isso, se você for um apressadinho, dá pra pagar dinheiro real e comprar pacote de ouro. Eu paguei um dólar pelo Marvel Run Jump Smash e achei que valeu a pena. Mas, se você não tem créditos na App Store ou no Go Play, eu não duvidaria que em algum momento ele vai ficar de graça, então talvez esperar um pouco possa ser a solução. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei. E se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque aí você vai acompanhar meus próximos envios no YouTube. Eu vou ficando por aqui, deixo um abração pra vocês e falou! O que você faz com o Homem-Aranha e o Homem-Aranha? Eu vou ficando por aqui, deixo um abração para você. Legenda Adriana Zanotto